Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Dani, plantonista de matemática, e eu vou resolver agora o exercício 4 da lista aulas 5 e 6 do professor Gabriel Miranda. Esse exercício tem um enunciado meio grande, então eu não escrevi o enunciado todo, mas todas as informações importantes eu já passei para o papel. Basicamente o exercício conta uma historinha de uma criança que ficou subindo e descendo no elevador do prédio e que em algum momento ela chegou no último andar, que é o que o exercício quer que a gente descubra. Então o que o exercício diz para a gente? Que ela sai de um andar, sobe 7, depois desce 10, desce 13, sobe 9, desce 4, e no momento que ela para aqui, ela estava no quinto andar. Eu gosto desse esqueminha porque fica mais fácil de ver onde é o ponto mais alto, onde é o ponto mais baixo, onde ela parou, e isso deixa o exercício acho que mais intuitivo, bem mais visível. Bom, então vamos lá. A ideia é, ela partiu do andar x, que é como a gente vai dar, já que ele não falou qual é o andar inicial da criança, e aí ela sobe 7, então a gente fica com x mais 7. Aí ela desce 10 andares, então a gente tira 10 do x mais 7, ficando com x menos 3. Aí ela vai descer mais 13 andares, então a gente vai tirar 13 do x menos 3, ficando com x menos 16. Aí ela sobe 9, então vamos somar 9 no x menos 16, dando x menos 7. Aí ela desce mais 4, então a gente vai tirar 4 do x menos 7, ficando com x menos 11. E isso é igual a 5 porque a gente está no quinto andar. Nisso então a gente descobre que o x vale 16. Como no enunciado ele fala para a gente que ela em algum momento chegou no último andar do prédio, tem que ser esse aqui, que foi o ponto mais alto que ela subiu. Então, sabendo que o x vale 16, 16 mais 7 é 23, o andar mais alto é o vigésimo terceiro andar. Só tomando cuidado que o exercício perguntou qual é o número do andar mais alto e não quantos andares tem o prédio. Porque como tem o térreo, ele na verdade tem 24 andares, mas o andar mais alto é o vigésimo terceiro. Tudo bem? Ficou claro? Espero que vocês tenham gostado e até os próximos!